As personalidades mais influentes do Estado do Pará, 50 personalidades mais influentes, e aqui o idealizador do evento, Marcelo Marques, conhecido como o Bacana. Uma festa depois de dois anos, assim, casa cheia, mostra assim, a vontade das pessoas de viver e ser feliz, não é isso? É lógico, tem que usar máscara, tem que ter álcool em gel, mas, enfim, a vida continua e é muito triste, a gente perdeu muita gente, mas aí a vida continua, a gente tem que seguir, a vida é isso. Mas o sentimento é de poder estar realizando mais um evento dentro do calendário daquilo que a gente já faz há 20 anos. A emissora Yamada de Ananideu, uma empresária bem arrojada, eu já tive a oportunidade de acompanhar a vida dela de empreendedora, de empresária. E o que falar da emissora? Uma jovem empresária, arrojada, audaciosa, que está se destacando, que veio, como é, chegou chegando, que não veio para brincadeira. Uma empresa estruturada, uma pessoa muito carismática e tem um futuro brilhante pela frente. A empresária emissora Yamada acabou de receber o prêmio entre as 50 personalidades mais influentes do estado do Pará. Emissora, qual o sentimento de receber esse prêmio? Ah, é uma grande satisfação, né? A gente fica muito feliz. Eu gostaria até de agradecer aos meus colaboradores. Primeiramente a Deus, Ele realmente é tudo na minha vida. Eu gostaria de agradecer também a minha família. Mas assim, é um momento diferente, porque a gente vem do Covid, na qual a minha empresa trabalhou muito, foi linha de frente. Eu também gostaria de dividir esse prêmio com os profissionais da saúde, que foram verdadeiros heróis na linha de frente, no combate ao Covid. Então eles realmente merecem muito o nosso respeito. E assim, agradecer ao Marcelo pelo olhar empreendedor dele, visionário, e da oportunidade para todos os empreendedores receberem essa homenagem. Fico muito feliz mesmo. E assim, a melhor coisa é a gente trabalhar no que gosta. Eu amo o que eu faço, então todo dia eu acordo muito, muito, muito feliz em saber que eu estou indo para a minha empresa. Dar oportunidade também para os meus colaboradores e também dar um atendimento e excelência para os nossos clientes. Missora Yamada, homenageada na noite. Programa Agente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza. Gil Marcas e Patentes. Segurança e credibilidade. . . Obrigado.